Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano, pra um vídeo muito especial, mas antes deixa o like e se inscreve no canal aqui, porque tem conteúdo top demais, tem dicas, tem cuponzinho de desconto, mano, inclusive nesse vídeo tem cupom de desconto tanto na descrição. Se você já é apressado, não quer saber o que o Rafa vai falar, recomendo que fica até o final, mas Rafa Nunes, cuponzinho Rafa Nunes tá na descrição também. Arriveder-te, obrigado por estar aqui, deixa o like a gente sair, mas brincadeiras à parte, gente, eu vou falar de umas coisas, vivências minhas com a Iwana Sleep, né, o Rafão aqui já recebeu alguns produtos, tem produtos inclusive que eu ainda não abri, vai sair um unboxingzinho, mas nesse vídeo eu vou desmitificar algumas coisas, vou dar minha própria opinião, gente, a opinião do Rafa, tá? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e o mais importante, a Black Friday da Iwana Sleep foi prorrogada até dia 30, até, mano, finalzinho do mês de novembro, não tá esperando o que? Vamos ver comigo essas promoções. E é isso, gente, e qualquer dúvida, me chama no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, também tá na descrição que eu respondo mais rápido por lá. Dito isso, então, a gente vai falar, então, eu vou mostrar os produtos que ainda estão em Black, porque, mano, o Rafão ainda tem alguns, né, inclusive, eu deixei aqui preparado porque hoje o Rafão tá gravando, vai precisar ter uma boa noite de sono, né, então minha melatonina líquida com o Sleep Tia já tá na mão aqui do Rafão, né? Óbvio, né, mano, eu tenho uma rotina corrida e eu quero ter uma boa noite de sono. Então, sem mais enrolação, vamos pro site da Iwana Sleep, tá, gente, rapidão? Já estamos aqui. Galera, Imperdível Black Iwana Sleep, descontos de verdade, e tá de verdade mesmo, tá ligado? Aqui, ó, Travesseiro Snow 287, o Air Jelly 427, coluna Relax, inclusive, tá ali, ó, mano, eu tenho o cervical não é o coluna Relax, eu tenho o cervical da IwS, cadê, ó, esse aqui, ó, eu tenho esse aqui, ó Cara, Rafão usa, mano, eu uso mesmo, tá ligado? Eu gosto de dormir com ele às vezes, não sempre, tá? Porque, cara, ele encaixa perfeitinho, tá ligado? Então, Rafão usa, não é balela, tá ali, mano, tá ali na minha cama, velho Que cenário aqui, tá ligado? Mas, enfim, cara, vamos lá Ah, o Rafão quer muito Travesseiro Snow, sério, eu gosto desse tipo de travesseiro Eu durmo, tem dois ali, mas tem dois muito velhos, eu vou aproveitar essa Black e usar o meu cupomzinho também, né, gente? Porque eu sou filho de Deus, eu uso cupom, gente, eu pesquiso, quando eu quero comprar muito uma coisa, eu pesquiso cupom E vocês devem ter caído aqui por causa disso, mas o apoio é legal, tá? Vamos lá Galerinha, como eu falei pra vocês, eu tenho um travesseiro cervical que eu durmo só com ele, às vezes, não sempre Mas ele é muito bom também pra quando eu tô vendo o Netflix, bota ali, ó Ah, papai, encaixa direitinho Mas o Rafão, então, quer comprar dois Snow aí, vou aproveitar a promoção, já vou mostrar pra vocês também Cara, e tá, olha, mano, você tá maluco, velho Dois sai cada R$262,00 cada um, dois sai R$262,00, até rimou, tá ligado? Eu quero esse aqui, esse aqui parece muito bom, mano, cervical, só que é o Coluna Relax Esse aqui é um outro tipo, a mozão também ia gostar, mano Talvez, tá muito barato, mano, R$167,00 Diferente do meu, né, que é só o cervical original Tô pensando ainda, velho Cara, esse pillow top também Cara, tem muita coisa Travesseiro IWS Bubble Gel, cara, é muita novidade com promoção, velho Temos aqui a nossa querida melatonina líquida da IWS Olha, ó, Sleep Tea é suplemento para o sono O que o Rafão mostrou, né, o Sleep Tea aqui Mais melatonina aqui, tem os kitzinhos, os combos, né Cara, tem o Sleep Me, sabor pêssego, né, não é maracujá Cara, vamos lá Eu sei que é muita coisa Você deve estar pensando, ah, melatonina líquida, o que o Rafão, inclusive Acabou, né O IWS Mandar melatonina aí, né, um kitzão Colado Mas vamos pegar aqui, ó Vamos supor, o Rafão vai querer o kit Aí, ó, três unidades Sabe por que acabou rápido a minha? Porque, mano, o negócio dá 750 gotas, né É uma gota, né Dali, ó, no máximo duas ali De baixo, sub-ligual Mas, enfim, é que eu uso com o Mozão, né Mozão também usou Então, né Bota pela metade isso aí Enfim, dito isso, galerinha Vamos lá Cara Assim, ó Dica do Rafão Já pega três, mano Ah, deixa no Mozão Deixa em casa Dá pra alguém de presente Vai amar Olha ele, ó E cinco vezes sem juros ainda E usando o cupomzinho Vamos supor aqui, ó Usando o cupomzinho do Rafa Vem aqui, ó Finalizar Vamos lá pro final, velho Final, finaleira Beleza, ó Com Rafa Nunes Adiciona Mais aí, ó Você tá maluco, velho Você tá maluco, velho Olha aí, velho Vai o cupomzinho Você consegue mais um desconto ainda Beleza? Então, só pra mostrar pra vocês Como é que o negócio funciona Eu recomendo É muito bom Vale a pena O Rafão Tomou quase tudo Tá literalmente acabando, velho Como falei Eu uso com o Mozão um só, né Então Mas vamos pro que o Rafão quer O que eu falei pra vocês Esse kitzão Ó O Rafão, inclusive Deixou separado aqui Porque depois das gravações Eu vou tomar É o Sleep Tea Combinado Combinado não, né Combinado Com a melatonina líquida Cara O negócio Assim, ó Tu acorda Renovado De um jeito Que eu não sei nem explicar E não é nem zoeira Tá ligado? E vocês sabem que o Rafão Ele trabalha Ele grava Ele tenta descansar Ele tem três empregos Melhor que o Julius Então eu preciso de uma boa noite de sono Eu não durmo tanto Quando eu gostaria Só final de semana, né Que a gente É, se você passa Mas durante a semana É de quatro a cinco horas Que eu durmo E eu preciso ter uma boa noite de sono Então Esse kitzinho Que eu acabei de falar Que inclusive está aqui Cara É reparador Master Faça o seguinte Não, compra Compra Ali, ó Quatro vezes sem juros Parcela aí 33 pilã Você vai agradecer o Rafão depois Porque o negócio é bom, gente Vocês vão acordar melhor E vão falar Puts Pior que é verdade, velho Beleza? Faz isso aí que eu falei Confia Dá um voto de confiança Eu vou fazer isso, né Mas assim, ó Como eu falei pra vocês, gente Eu tenho um travesseiro velho Travesseiro velho Eu vou aproveitar a black aí Que tá rolando Até mostrar pra vocês Tirando o cervical original, né Que é maravilhoso Eu tenho aqui, ó Esses aqui, ó É uma marca genérica, ó Eles estão todos golepados, ó Beleza? Todos golepados Então o Rafão vai comprar um novo, né, mano Tá na hora Vou pegar o Snow Porque ele parece ser mais firmezinho O Rafão tem dois Então já vou aproveitar isso aqui, ó Mano Kitzão Bolado E se duvidar Eu pego quatro Pro casa do Mozão também, né Lá na casa de Mozão A gente ainda não Não comprou nossa casinha, né Então eu tô Né Durmo aqui uns dias Durmo lá Na casa dos sucos com ela Mas a gente tá juntando pra comprar a casa, tá Mas enfim Vamos começar com duas unidades, né Porque aqui, ó Também, né Tem que trabalhar pra conseguir aí, ó Doze Gente, dá pra fazer em doze vezes Tá ligado? Doze vezes Vamos lá E usando o cupomzinho do Rafa Você tá maluco, mano? Vamos lá Ó, finalizar a compra 524 Ó, a mágica vai acontecer, ó Pera aí Ai, papai Rafa Nunes Adiciona Cara Aí, ó 471 reais Cê tá maluco, mano Conseguimos aí, ó 10% de desconto, né 52,40 Ó, cupomzinho aplicado Cara, quer mais do que, gente? E a oferta vai, mano Lembrando até dia 30 Corre pro site Mano, só vai Só vai Só vai, gente Tem muita, muita promoção Vamos mostrar aqui pra vocês Ai, olha Eu não sei nem o que falar, tá ligado? Tem aqui, ó Pillow Top WS Pluma Natural de Ganso Conforto Intermediário Tem o Travesseiro IWS Skin Cara, tem muita coisa mesmo Mas o que o Rafa quer também Coluna Relax Vamos lá Cara, é muita coisa, tá ligado? Vamos lá Vamos pegar dois também Pra mim Pra mim, pro mozão Que a gente merece, tá ligado? A gente merece, ó Simplesmente reduz Dores na cabeça Rafa não fica, né? Direto Aquilo cervical serve De muito bom Quando eu tô com dor Eu vou lá e durmo com ele Alivia de dedos no pescoço Dores nos ombros Falta de foco E baixa energia do dia a dia Devido a uma melhor noite de sono Que proporciona Elimina, né? No caso Então, cara Servical coluna Relax Esse aqui o Rafa vai botar também Vamos lá Bombuzinho com dois, né? O se eu comprasse tudo, ó 878 12 vezes 69 Mano Seu sono vale muito mais que isso, né? Creio eu, né? Pelo menos o meu vale Então vamos lá Mas Calma, mano Tá falando com o Rafa Com o Pouzinho de desconto, ó Rafa Nunes já tava até salvo aqui, ó Cara, 83 conto de desconto Sai por 754 Ainda dá pra parcelar sem juros Pelo amor de Deus, mano Só aproveita, mano Aqui, ó A Black da Mano Black da Iwan Sleep E WS Cê tá maluco, véi? Só vai Gente Eu sei que parece Eu sei que pareceu muito merchan As coisas que eu falei Mas é sério mesmo De coração Vocês viram que tá na minha cama, véi O travesseiro cervical original Sleep Tia Os produtos que eu provei, né? Eu posso falar dos produtos que eu provei Inclusive eu tenho o cobertor aqui Mas, obviamente Que a gente tá no verão Não entrou, né, mano? Tá indo pro verão Eu tenho um cobertor que é maravilhoso Também da IWS Tem um box no canal Do Sleep Tia Do... Na melatonina líquida Do travesseiro cervical Eu falando Eu mostrando Então dê uma conferida aí no canal Mas, cara Esse é o momento Aproveita, gente A break Que vai até dia 30 Tô postando um pouquinho atrasado Mas, gente Só vai E agradece a sua fã Usa o cupomzinho Que é acumulativo com as promoções, né? Rafa Nunes Link tá na descrição Muito obrigado Qualquer dúvida Me chama no Instagram lá E já me segue, né? Arroba Rafa Nunes com SD Até na descrição Então, gente Muito obrigado Deixa o like Valeu Falou Fui 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 Fui